Tá pra gravar, tá pra gravar. Eu não sei se vocês estão configurados pra voz, se vocês saírem no vídeo também. Eu desativei, eu desativei. Ah, para. Vocês não gostam de audiências? Vocês vão falar sozinho. Henrique e suas... Vamos, Henrique, vamos. Não, tô conseguindo o Henrique. O Henrique tá ali. É, a gente tá vendo os... Eu tô vendo os caras. Não peguei nem a de cima, nem a de baixo. Mano, eu gastei todas as minhas balas no cara. Não ganhei assistência, não ganhei morte, não ganhei nada. Só que eu fui o primeiro a atirar nele. Ah, tá. Fui o segundo. Atirei quando ele chegou aqui embaixo. Tem um aqui, ó. Tem um aqui. Pra mim é tudo igual. Eu vou matar mais de eles. Ele não mata. Ele não mata. Ele não caiu do meu chão ali. Isso não tem um aqui. É, ele tá pegando. Só foi o time. Ah, me deixaram na mão. Você tá sozinho ou tu mata? Não, eu tô onde a gente tava. Eu te falei. Olha os três aqui. Eu olhei pra trás e vocês andaram. Olha aí, onde eu morri. Simples. Bom, eu vou pra cá. Começou. Ficou gravado em rede nacional. Isso, Caio. Você negligindo presentes. Eu derrubei o outro. Eu derrubei o outro. O Caio derrubou dois. Olha o Frag. Então, ele derrubou o primeiro lá no começo. Curaram? Curaram? Oxe, mas eu queimei. Eu matei um queimado. E eu vi outro morrendo queimado. Quem morreu queimado foi o Henrique. Ah, era o Henrique que tá morrendo queimado na hora que eu cheguei? Oi, Henrique. Você pode vir pra casa, né? Cadê a minha filha de fogo? Cadê a minha filha de fogo? Onde eles estão, Henrique? O cara é muito furtivo. Ele não tá furtivo, não. É, tá vendo? Eu também nem é Henrique. Eu também não sei o chão. Ah, Henrique. Ah, mano, Henrique. Caramba. O que é que você vem fazer aqui? Não, é a hora do Molotov. Quem foi que tá com o Molotov? É meu, é meu, é meu. Não vai levantar. Tem que evitar. Tem que evitar. Mano, eu já voou com a minha arma com o meu, meu Deus, velho. Vixi, cara. Minha armadilha lá na frente. Volta aqui. Volta tudo. Tem que ir lá pra frente. Eu não tô com festa, né? Eu tô com o barro meu na Calabarga. Não, não era eu, filho. Olha o meu freg aí. Talvez eu matasse o Molotov. Não, eu não consegui atordoar ele. A hora que eu fui atordoar, eu vim o Molotov de lá de baixo. Mano, o Molotov que eu toquei foi no cara que tava... Foi eu. Foi eu. Eu matava, morreu, velho. Vai, ó. Vocês troca com eles e eu vou pegar eles pelas costas. A chama a atenção deles. Derrubei um. Pode deixar. Você acha ainda? Derrubei dois. Derrubei um. Rick, vem. Vem pra trás, Rick. Dança nele, dança nele. Dança nele. Vamos dançar nele. Eu vou finalizar, tá? Porque... Deixa eu morrer. Vai, põe a cabeça aí pra tocar, tá bom, Batruxa? Vai, põe a cabeça aí pra tocar, tá bom, Batruxa? Boa, Caio. As costas. As costas, as costas, as costas. Eu caio. Eu gritei três vezes as costas. Ah, tá. Tá desculpado, então. Deixa, 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 deixa. Boa, Barto. Sem ver. O Barto não tá chegando nada ali. Foi boa, foi boa. Tá bem essa partida. Tô dando uma volta em mim. Tô dando uma volta em mim. Já tô aqui pra dar cobertura, se derem a volta. Relaxa. Derrubei. Tá bom, cara. Tô bem. É, cê tá mudo mesmo, garante. Tem outro comigo aqui. Tem dois do meu outro lado. Nossa. Ah, mano. Ficou meto os x-lag dos caras. Derrubei, derrubei. Calma. Dança, dança, dança. Cês viram que tinha um dando a volta, né? Cheguei um. Ai, ele tá morto. Eu dei outro. Caiu na bomba. Tava lá no final da escada. Tá bom, cara. Tô bem. Pronto. Tô com muito dinheiro. Então, passa aí, mano. Caio, cê viu seu frag nessa rodada? Bom barmada, cuidado aí. Acho que é o melhor frag da sua vida. É um cara que não é nessa frente, ó. Como que você vai conseguir aqui, esse monstro óbvio? É um cara que não é nessa frente. É um cara que não é nessa frente. Não, não. É um cara que não é nessa frente. Salva o Henrique lá. Desce, Henrique. Ah, não consigo. Ele tá de novo. E mais um canal é quebrado hoje. Quebrando o Henrique. O nome do nosso canal. É, o Henrique. Derrubando deuses. Ai, cara. Tá linda aqui, ó. Ó. Vamos pro final até dançando. Eles não estão dancinha? Vamos pra última fileira deles dançando. Na frente de quem? Onde? Começou. Ah, é. Você acha que o game player vai deixar filmar? O próprio erro. Era meu agora. Eu vi tudo primeiro. Taquei a bomba nele. Já morreu. Cara, eu morri uma vez só. Me cura pra eu dançar também. Ahahahah. Ahahahah. Que su... Ahahahah. Ahahah.